Olá, queridos irmãos em Cristo, salve Maria! Tudo bem com vocês? Hoje, dia 19 do 2, dia que nós, membros da igreja, celebramos o dia de São Conrado, um homem de Deus que tem uma linda história de arrependimento e de compromisso para fazer o que tem que ser feito. E no final dessa história, vamos conhecer a oração de São Conrado. E eu te faço um desafio de fazer essa oração durante toda a quaresma, uma oração de arrependimento de nossos pecados e também de se dedicar à nossa vocação, segundo o Evangelho. Amém? Nos encontramos amanhã novamente. Se Deus permitir, salve Maria! São Conrado, exemplo de arrependimento diante da injustiça São Conrado, adorava caçar, mas certa vez ele fez algo que foi muito além do que ele imaginava, pois isso iria te dar um grande prejuízo, mas também iria abrir a porta para a sua salvação e de muitas pessoas. Certa vez foi caçar lebres, e ele colocou fogo numa floresta inteira, com isso gerou grave prejuízo à natureza e para a sua cidade. Por isso, o governador do local iniciou a procura do culpado. Ao encontrar um suspeito, logo condenou a morte. Quando Conrado soube que um inocente morreria em seu lugar, decidiu confessar o crime. Isso custou caro, a ponto dele tornar-se muito pobre, mas quitou a sua pendência. Após o acontecimento e em acordo com sua esposa, eles tornaram-se franciscanos. Ela foi para o convento de Santa Clara, e ele foi para a Ordem Terceira. Assim, preferiu não fazer compromisso de estabilidade, e sim trocar de mosteiro de tempos em tempos. Por onde passava, sua bondade e piedade atraíam as multidões, o que lhe incomodava. Ele percebeu que precisava rezar mais, e estando cercado por pessoas, era prejudicado em sua vocação. Decidiu então estabelecer-se em uma gruta, a fim de dedicar-se à vida eremita. Hoje, esse local tem o nome de Gruta de São Conrado. Todas as sextas-feiras, descia a cidade para visitar doentes no hospital. Fazia prolongada oração diante de um célebre crucifixo da catedral. Uma das imagens mais populares do santo é, justamente, a do franciscano eremita adorando Jesus na cruz, Conrado também foi agraciado com o dom dos milagres. Seus últimos dias foram como eremita em Noto, cidade da região siciliana, Itália, dedicando-se ao silêncio, oração e pobreza. Morreu no dia 19 de fevereiro de 1351, com fama de santidade. Amava Jesus na solidão e se entregava a ele com disposição, tornando-se sinal de entrega de vida total. Os italianos, que vivem na cidade de Noto, têm grande estima por esse santo. Frei Conrado foi sepultado na mais bela dentre as igrejas de Noto, a igreja de São Nicolau atual catedral de São Nicolau. Hoje, ele é apresentado, geralmente, como um idoso de hábito franciscano, portador de uma cruz nas mãos. Sobre a cruz alguns pássaros, que é sinal de sua reconciliação com a natureza, gerando harmonia que, antes, ele não possuía. Conheça a oração de São Conrado. Arrependido dos meus pecados, assim como São Conrado, desejo viver dedicando-me às causas do Evangelho segundo a minha vocação. Meu Deus, que eu me arrependa do que fiz de errado e vivo intensamente para vós. São Conrado, rogai por nós.